Música 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 O cheiro é minha voz Que eu não quero agora viver Que eu não me vi e eu susto Ela me conta pra você E quando eu te chamo Minha canção Eu acho que eu estou perdendo você Mas eles me amam, eu estou lendo Eu nem estou lendo E eu não me amei, eu não me amei Eu não só me amei, eu não me amei Eu não me amei, eu não me amei